Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho super fácil. Feito com apenas quatro carreiras, nem muito pequeno e nem muito grande. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. O caseado para fazer ele é contados com múltiplo de seis, mais três espaços no início da carreira. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Essa linha na cor cru, com o tex 295, mas pode ser linha com outro tex e qualquer tipo de linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário, para quem não souber fazer. Nesse pano fiz três espaços no início, e mais dois grupinhos de seis espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E o meu caseado, ele é com três correntinhas de espaço. Então, vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira. Para dar certo de fazer a última na frente. Então, virei aqui no avesso do pano, amarrei a linha no canto aqui do caseado, e escondi o restante da ponta dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular o primeiro espaço e no ponto eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo espaço no ponto, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço e no ponto faço um ponto baixo, ficando com três alcinhas. Subo agora uma, duas correntinhas. E vou fazer uma laçada, pular esse espaço e nesse próximo eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Formando esse lequinho, faço uma, duas correntinhas. Pulo esse espaço do lado e no ponto faço um ponto baixo. Vou repetir as três alcinhas com quatro correntinhas e um ponto baixo no ponto. Então, já repetir as três alcinhas aqui do lado, agora eu vou fazer o leque. Subo as duas correntinhas, pulo o espaço, pulo esse espaço do lado e nesse próximo eu faço os três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. E já faço duas correntinhas. E já faço duas correntinhas, pulo esse espaço do lado e no ponto, um ponto baixo. Vou terminar com as três alcinhas nos três espaços aqui do final. Então, quatro correntinhas e um ponto baixo no ponto, quatro correntinhas. Cheguei aqui no final, vou pular o último espaço e bem no canto do caseado faço um ponto baixo. E esta é a primeira carreira no avesso do pano. Vou virar na frente e vou fazer a segunda. Então, virei aqui na frente, eu subo até o meio da alcinha. Subi até aqui no meio da primeira alcinha e vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fiquei com duas alcinhas. Agora, vou fazer uma, duas correntinhas de espaço. Mas quem precisar de mais, pode fazer mais. E faço uma laçada, pulo o primeiro ponto do leque. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto. No espaço do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço. No espaço do leque, mais dois pontos altos. Desse lado, um ponto alto no primeiro ponto. E um ponto alto no segundo. Vou pular o último ponto. E eu fiquei com quatro pontos de cada lado. Uma, duas correntinhas de espaço. Venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Fico com duas alcinhas. Desse ponto baixo, faço uma, duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto do leque. E faço um no segundo. Um no terceiro. No espaço, eu faço mais dois. Duas correntinhas, mais dois no espaço. Um ponto no primeiro ponto desse lado. E um ponto no segundo ponto desse lado. Pulo o último e fico com quatro de cada lado. Uma, duas correntinhas. Venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Então, fiquei com duas aqui no final também. E a segunda carreira ficou assim. Vou virar e vou fazer a terceira no avesso do pano. Então, já virei aqui no avesso, venho até o meio da alcinha fazendo ponto baixíssimo. Cheguei no meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas e na segunda faço um ponto baixo. Ficando com uma alcinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas agora, que eu vou precisar de três. E vou fazer uma laçada, pular o primeiro ponto e venho no segundo ponto do leque e faço um ponto alto. E subo fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espaço, eu faço dois. Duas correntinhas e mais dois. pontos no espaço do leque desse lado, ponto alto sobre ponto alto e vou pular o último ponto. E agora, eu vou ficar com cinco pontos de cada lado do leque. Faço uma, duas, três correntinhas desse lado, desse passo. E venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na segunda e faço um ponto baixo. Fico com uma alcinha como fiquei no início. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular o primeiro ponto do leque e faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço, dois, duas correntinhas, mais dois. Desse lado, ponto alto sobre ponto alto e vou pular o último ponto. E fico com cinco pontos de cada lado. Então, já repeti o leque, fiquei com cinco pontos de cada lado. Fiz três correntinhas e venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas na segunda alcinha, um ponto baixo. Fico com uma alcinha nessa terceira carreira. E agora, vou virar e vou fazer a quarta carreira na frente. Então, já virei aqui na frente do pano e vou subir até o meio da alcinha. Subi até o meio da alcinha. Desse ponto baixíssimo que eu fiz aqui no meio, já fiz uma laçada e venho aqui nesse espaço. E vou fazer aqui nesse espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Quem achar que cabe mais pontos no espaço, pode fazer mais um e ficar com quatro. E já venho no primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Então, eu fiquei com cinco pontos altos. Subo uma, duas, três correntinhas aqui em cima do último ponto. E em cima aqui do ponto, eu vou fazer três pontos altos. Então, com as três correntinhas do início, eu fico com quatro. Um, dois e três pontos altos. E fico com quatro com as correntinhas do início. Volto no espaço do leque e faço mais três pontos altos. Subo as três correntinhas. E no último ponto, faço três pontos altos. Faço uma laçada, vou pular esses três primeiros pontos do leque. E venho nos dois últimos e faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui nesse espaço desse lado, eu vou fazer os três pontos altos. E fico com cinco pontos altos desse lado também. Já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está feito. E olha como ele ficou. Desse ponto baixo, eu já venho aqui nesse espaço do segundo motivo. E vou repetir os três pontos altos. E vou subir fazendo o que eu fiz no primeiro motivo. Então, fiz os três. Faço os dois primeiros pontos aqui do início do leque. Fiquei com cinco e já subo as três correntinhas. E vou repetir esse ponto tombadinho. Pular três pontos do leque. Aqui no meio, três pontos altos. Um ponto tombadinho, três pontos altos. Um ponto tombadinho. Pula três pontos e faz os cinco pontos. Os dois últimos e três no espaço. Então, pessoal, eu repeti aqui no segundo, que eu fiz no primeiro. Terminei com os cinco pontos altos e venho na alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha pra arrematar aqui a carreira que eu já deixei a linha cortada. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. Ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.